Menina, será que cê caiu do céu? Ou tô te confundindo com uma estrela? Seu brilho ilumina esse lugar Moça, não repare no meu jeito simprão Eu sou bicho do mato, me criei no sertão Fogueira tá acesa pra te aquecer Eu tô apaixonado Vem na levada, regue em roça Dançar a luz da lua cheia Que nós acende o banheiro E fica junto o tempo inteiro Vem na levada, regue em roça Já deu pra ver que nós combina Se Patricinha já é linda Imagina de putina Papai do céu me deu essa menina Oh menina, será que cê caiu do céu? Ou tô te confundindo com uma estrela? Seu brilho ilumina esse lugar Moça, não repare no meu jeito simprão Eu sou bicho do mato, me criei no sertão Fogueira tá acesa pra te aquecer Eu tô apaixonado Vem na levada, regue em roça Dançar a luz da lua cheia Que nós acende o banheiro E fica junto o tempo inteiro Vem na levada, regue em roça Já deu pra ver que nós combina Se Patricinha já é linda Imagina de putina Imagina de putina Papai do céu me deu essa menina Vem na levada, regue em roça Dançar a luz da lua cheia Que nós acende o banheiro E fica junto o tempo inteiro Vem na levada, regue em roça Já deu pra ver que nós combina Se Patricinha já é linda Imagina de putina Papai do céu me deu essa menina Se Patricinha já é linda Imagina de putina Papai do céu me deu essa menina Que é o que eu vou fazer E que eu vou fazer Se Patricinha já é linda Se Boss E tem que eu vou por você !